Estou aqui, estou aqui bem ao longe. Bem, eu não podia deixar de vir à praia de supertubes sem ir surfar e apanhar umas ondas. E pois bem, que a caminho encontrei aqui dois surfistas, um da geração da velha guarda, assim se pode dizer, esse e outro, uma nova e jovem promessa do surf. Bem, Jorge, tu foi a primeira vez que apanhas uma onda, foi aqui nos supertubes, posso dizer? Exatamente, foi a primeira vez que fiz surf, uma prancha emprestada com cinco amigos, foi aqui a dividir a prancha, a dividir as ondas, foi mesmo aqui nos supertubes. Tu és professor de educação física e curiosamente foste campeão de badminton, áreas completamente diferentes. O que é que tem de melhor esta praia? O que é que tem de melhor esta praia? Primeira coisa, o ar livre, eu como fiz badminton, é um desporto indoor, passamos muito tempo em treinos e vir para o ar livre para mim é uma liberdade, não é? Não costumas dizer que o mar é a tua psicologia, te explica-nos isso. Bom, eu quando tenho assim um bocadinho de stress a mais, seja pela profissão... Temos todos, não é? Temos todos, bastante, porque andamos sempre atrapalhados com trabalho, com os mais a fazeres. Os alunos, não é? Que são arrequetes, caem dos miúdos. Nós também fomos, nós também fomos. Eu sou o melhor que há, eu sou o melhor que há. E então eu quando tenho assim um bocadinho de stress a mais, digo lá em casa, é pá, tenho que ir fazer umas ondinhas, tenho que ir para o mar, tenho que ir ligar, tenho que ir falar com a minha psicóloga, que é o mar. Muito bem, Guilherme, esta praia não foi a primeira que tu surfaste, mas vieste aqui fazer a tua primeira onda com nove anos, não foi? Foi, ainda continuo a ser uma das praias que eu venho mais surfar, adoro esta praia, venho muitas vezes para aqui surfar e adoro. Guilherme, tu és uma jovem promessa do surf português, mas já percorreste vários países. Onde é que tu já estiveste? Já estive nas Maldivas, em França, em Espanha, Marrocos, Panamá e no Peru. Foi, foram viagens muito boas, em que consegui conhecer novas culturas, foi bom. Bem, com apenas 15 anos, imagina. Bem, João e Luísa, demos minutos, continuem o programa porque eu vou apanhar umas ondas. Até já, bora?